Vai, eu boto pra gravar Ah não, deixa pra próxima Entrei, eu consegui E andava por aí Bora, entrei Morreu já Ah, errei Cadê tu, Greg? Tô aqui É, ô, ô, Marcos, eu sou eu aqui Me mate, ah, me matou É o Gustavo, é? Eu sou o Flodones Um, dois, três Eu vou cair no fim desse morro Ó, tô atrás da Bia Ó, acertei Morri de novo Não me mata, não me mata Caralho, errei Meu Deus, eu matei o cara e morri Mais um tempo Como é possível? Ah, morri de novo, acabou Ah, você é ruim, cara? Não, travou tudo, entendeu? Aí toda hora que eu não acho eu morro Tá ligado, velho Ah, meu colega tá jogando aqui Meu colega do outro Ai, Bia, não mata não, mata não Tô amigo Eu vou teleportar pro senhor Aqui, ó, cabelo Ai, peguei esse cara aqui Pela da puta Tô aqui no Marcos He, he, he Tô olhando ele Tô olhando ele Quase tomou uma fecha na cabeça Ah, fui eliminado Ah, fui eliminado Você é ruim, Gregor Deixa eu abrir o Dark Story aqui Pra gravar Ou depois pra que esse Dark Story Pra mim Uhum, beleza Tem vídeo no YouTube, pô Muito fácil Ah, eu não tô no YouTube nada Ué, se tu quiser o crack é o prato que não passa Vivia pelo Skype, pô Negócio já baixado Meu net é ruim Demora pra baixar Bicho, ele é mil vezes leve, velho Hã? Ele é muito leve, velho Tipo, não pega quase nada Só pega o que os vídeos gravar Cadê? Dez Travadores recentes Vou te lá, Bia Lobi Cadê tu? Eu morri Eu também morri Eu também morri Ó Dá barra, Lobi É, eu vou dar barra, Lobi Isso aqui tá bugado, hein? É Lobi Lobi Um, dois, D L, O, B, B, Y Lobi É Lobi, não Cadê vocês? Bora no Hot Potato Hot Potato eu gosto Tô aqui Vamos ver Todos fechados Todos Eu tenho um aqui que tá pra VIP Nenhum Vai no QuakeCraft O que é isso? O que é isso? Ah, é só É dos bichos, viu? Uhum É louco, mano Vou te dar um tiro na benção O que é isso? Eu sei não Cadê o Mar? Vem cá, Mar Deixa eu gravar Eu me pego disso Vamos L puto Etanta . E aí E aí E aí